Música Para o nosso tutorial de hoje, vamos fazer uma lancheira térmica E o material que a gente vai precisar é de um tecido de algodão Aqui eu tenho um tricoline 100% algodão Esse tecido chegou lá da Fox Station Vou deixar na descrição para vocês aí o link para vocês conhecerem a loja e o Instagram Então eu vou usar essa estampa aqui mais basiquinha Para fazer a nossa lancheira térmica ou qualquer projeto térmico que vocês queiram fazer A gente vai precisar desse material aqui que é o Etaflon Então olha, ele tem a parte de baixo assim e é metalizado O molde da nossa bolsinha vai ser dessa forma aqui E eu vou deixar o esquema da modelagem no blog para vocês verem todas as medidas e como traçar Então o link está aqui na descrição, vai ser o primeiro É só você ir lá no blog para conferir, tá? Vou cortar essa peça daqui duas vezes no meu tecido principal E uma vez no Etaflon Para iniciar a montagem da lancheira Eu cortei uma vez só a parte do tecido Porque aqui a gente já tem frente e costas da peça E coloquei o Etaflon aqui por baixo com a parte laminada para cima Coloquei aqui uns alfinetinhos e vou passar uma costura de segurança bem na pontinha em volta Para isso aqui não ficar saindo do lugar Vou costurar por cima do Etaflon Só que a gente não vai poder usar o calcador comum que vem na máquina, a universal Eu vou usar essa sapatilha aqui que ela tem um enrolinho, olha Dois atrás e um na frente Que serve justamente para trabalhar com esses materiais que ficam agarrando na hora de costurar Então você pode usar esse daqui ou a de Teflon Que é aquela sapatilha branquinha Música Se ficou alguma parte para fora do Etaflon Essa é a hora de fazer o ajuste aqui Refilar, projeta para tirar as sobras Agora a gente vai passar um acabamento em viés Eu vou usar um viésinho pronto Tecido assim que a gente compra em armarinho E vou passar ao redor daqui e dessa base aqui Aqui nessas laterais não Então eu venho com o meu viés aqui pelo Etaflon E vou costurar, não vou precisar abrir não, tá? Vou costurar com ele fechadinho mesmo aqui por cima E vou contornar Música Agora eu tô pegando aqui, olha Virando essa tira de viés Para o lado do direito do tecido E tô costurando com um zigue-zague Coloquei a sapatilha de ponta cetinado Para poder deslizar melhor Música Música Pronto, tenho aqui então a minha peça com o viés todo colocado Vou tirar aqui o excesso E cortei duas alças de gorgorão Para ser a alça da nossa bolsinha Aqui eu cortei um comprimento de 42 cm Então eu vou marcar aqui O ideal é que vocês coloquem essa alça Antes de passar o viés E antes de fazer até a costura de segurança aqui No Etaflon Sendo a primeira etapa Porque aí vocês não vão ter uma costura marcando aqui Primeiro coloquem a alça Depois junte o Etaflon fazendo a costura de segurança E depois passa o viés Porque aqui vai ficar bem limpinho Mas também não tá errado, tá? Vou marcar aqui o meio Para ter uma referência aqui Para marcar para as laterais Do meio eu vou descer 4 cm E depois eu vou marcar aqui também no 4 4 para um lado, 4 para o 8 Então eu tenho 8 de distância aqui E aí eu vou costurar aqui essas alcinhas Mas aí eu vou dobrar um quadradinho assim, ó Para dentro de uns 2 cm Para poder costurar aqui Primeiro eu vou alfinetar E depois eu costuro fazendo um quadradinho Para fixar essa alça aqui Importante que a base esteja exatamente na mesma altura E vai ser esse o tamanho da alcinha que eu vou segurar a minha peça Eu vou vir aqui e marcar bem no meio Para já passar essa marcação para o outro lado Para ficar mais fácil Então eu coloquei aqui na parte de cima a linha preta E vou costurar aqui passando uma costurinha reta O máximo que vocês vão ter é essa marcação aqui no forro Tá vendo, olha Mas nem nada grotesco, nada demais Se vocês não quiserem essa marcação aqui É só vocês pregarem no tecido antes Então aqui a minha alça já está presa A gente vai fazer aqui a colocação do zíper Eu vou trabalhar agora com o zíper aneto Olha, eu tenho bastante coisa aqui Porque fica mais fácil da gente trabalhar Então eu vou abrir O meu zíper é aqui, né Então eu vou deixar uma folguinha aqui De mais ou menos uns 5 cm Para facilitar na hora de encaixar o cursor Vou colocar ele por baixo Por baixo do meu viés Dessa forma aqui Eu vou deixar o meu viés encaixar nele Assim, passar bem perto Dos dentinhos Mas a minha costura Ela não vai passar em cima do viés Ela vai passar do lado de fora aqui do viés Percebam que o zíper Tá pegando aqui bem abaixo do viés Não posso passar a minha costura aqui Que vai prender o zíper Na hora de cortar aqui o zíper Eu vou deixar do outro lado também Uma folga E vou fazer a mesma coisa Do outro lado Então tá aqui preso o meu zíper Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado Vou dar continuidade ao que eu tava fazendo Agora é a hora mais chata Que é a hora de encaixar Encaixar Agora é a hora mais chata Que é a hora de encaixar o cursor Vamos lá então Porque é uma saga Vamos ver se vai rápido Pronto, ó Aqui a gente vai ter a nossa lancheirinha fechada Só que agora a gente vai finalizar aqui Vou cortar esse excesso A gente vai fechar essa caixinha de leite aqui Que é o que vai dar a estrutura da base Da nossa peça Tá? Então aqui por dentro Eu vou virar A gente vai unir o meio Aqui nessa pontinha Então eu vou fazer isso daqui, ó E vou passar uma costura aqui Depois eu vou passar um viés também O mesmo viés daqui Pra poder deixar bem acabado Ó, então vocês podem ver Que o calcador de ponta acetinado Ele também desliza bem no Etaflow Fica mais uma opção aí pra vocês Aqui do outro lado Vai ser um pouquinho mais difícil Porque o meu zíper tá aberto Então eu tenho que centralizar bem direitinho aqui E eu tenho que deixar o zíper certinho assim Como ele tá aberto Eu não posso deixar assim sobrepor Vou posicionar o zíper certinho E vou alfinetar Então aqui a minha base tá montada Se você quiser deixar assim também não tem problema Se você quiser Pode colocar o viés pra dar acabamento Como eu vou fazer Então eu vou pegar mais uma tirinha aqui Vou costurar aqui, ó Da mesma forma que eu fiz Na parte de cima Com ele fechadinho eu costuro Depois eu jogo pra cima e rebato Coloquei o viés Na base Assim ficou escondidinha a costura Com acabamento mais bonito E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.